olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo tudo bem graças a deus tá eu aqui o chuchu ali ó e o wilker pessoal é o seguinte nós estamos meio sumidos aí do canal mas de vez em quando aparece para vocês lembrar de nós aí nós está indo pescar uns piauzinhos agora eu chuchu e o wilker está indo samburá né samburá, piau lá é pequeno né, parece cachoeira do samburá é, aí na medida do possível vai estar gravando lá pra vocês tudo que tiver jeito lá as cachoeiras, os peixes, os peixes nós pescamos nós não vamos filmar não gente porque senão vai passar a vontade vocês lá lambari, lá os menores lambari que nós conseguimos pegar em um anzol é de 5 quilos, então o tamanho das traias eu duvido olha pessoal nós estamos aqui no acampamento ali o chuchu, ah nego, o wilker ali gente olha as barracas improvisadas, será que é cigano? olha lá gente, trouxe minha lona azul, põe isso por cima da outra os colchão está lá para nós dormir como você consegue pôr apelido no apelido, numa pessoa que já tem apelido a janta já está quase no jeito olha lá gente, esse aqui eu quero mostrar de perna ali ó, abrimos o mandio ó, dois mandio e um barracas vem cá, vem cá, vamos mostrar os peixes aqui, o chuchu estava comparando eu achei que eu ia, que você ficou me zoando que eu não tirava o dedo do coisa, mas deixa eu mostrar para o senhor ver que não é mentira aí segura a tampa, olha ali gente ó, esse é coisa chuchu? piapara, piapara, eu peguei essas três piapara, piapara, piau, timbureiro, escuta mas por que ele só pegou piapara? é, porque estava no enxame delas né, ó, piau, olha aqui ó, peguei piau, tem que enxaguar ele, ó pronto tira todos esses para nós ver, calma aí, esse aqui foi o que eu peguei ó, parece que eu não peguei nada né, dois timburetos calma perna aí chuchu, não sobrou nada para nós aí, o chuchu disse que pegou, o que que é isso aqui que você falou? tubarana, tubarana, socho, o mandizão, aí meu pai pegou aí, vai tirando aqui, pegou a piapara, é, só que esse aqui, esse aqui valeu a conversa aqui gente, isso aqui chama churumelo, pois é, meu donado, timburet, pois é, meu tio dois timburet, ué olha aqui, só que, aqui, não fi, outro, não, você pegou os dois juntos aqui pai ó, então fi, então se jogou fora eu peguei, não, eu peguei um chuchu, você errou, eu peguei um timburet primeiro, que deve ser esse aqui ó, certo primeiro eu peguei um timburet, enquanto o chuchu pegou a tubarana verdade, depois eu peguei assim, dois juntos ó, tudo bem, só que assim, deixa eu te contar eu peguei dois, dois, ah chuchu, o meu foi embora, o meu era menor, o meu era do menor deles aqui ó, lembra aquela hora que eu fiquei com o segurado na mão e peguei mais um por assim fez, de uma anzolada só, como se diz nos dois anzol, esse aqui, é, o mandinho barbe só que aqui, cara, deixa eu te mostrar uma coisa, olha a diferença desse peixe é porque ele é velho, ah não, esse aqui não tem nada a ver não, peraí, olha aqui não, esse peixe aqui não, olha aqui chuchu, esse peixe aqui é outro, ele é pintado olha aqui, nem um desenho ó, olha a pintura né, olha aqui ó, olha os dentes, ele tem dente mesmo peixe, será? Vira o rabinho dele, deixa eu ver faz cama dele aqui, é, tem uma risca, não, chuchu, esse peixe é outro mesmo, o mesmo que esse é novo, mas ele tinha que ter uma pinta no rabinho, não tem de jeito nenhum esse aqui ó, ele não cresce, é depois de ver aí né, esse peixe é outro peixe mas aqui ó, aí você pegou esse aqui, tá certo que meu pai pegou esse aqui mesmo porque, igual que eu lembrei, eu peguei um pititinho, pai, assim ó, fiquei com esse aqui na mão ó aí eu fui tirar a vara d'água pra ir guardar ele, saiu o outro, um pititinho assim, aí eu fui levar então bota esse aí dentro acabou que eu peguei até bastante e aí pessoal bora vamos de novo pra mais um dia de jornada? o Wilker tá ali arrumando a varinha ali, né Wilker? uhum, o foco ficou chumbado na boca ah é? aqui gente, ó o nosso dormitório ó, trem bom hein, chuchu bom demais foguinho de manhã cedo ali ó cafezinho coado ali gente, ó um arrozinho cozido pra nós fazer isca jogar pros não, não é isca que fala não, é ceva né chuchu? fazer uma cevinha fazer uma cevinha pros piau, ó não, mas esse arroz aí dá dó dá, mas não vai fazer né talvez não faz mais mas não é igual esse faz, o que fez esse aí faz outro esse aí tá aí gente, ó, o carrinho tá aqui na porta na porta do acampamento nós estamos literalmente no meio do mato agora hoje durante o dia eu vou levar meu celular pra gravar um bocado do rio pro pessoal ver né seu Wilker? você não mostrou o peixe não? mostrei ontem aqui ó gente, a barraca eu pus a minha lona em cima da outra lona velha porque esse caso chovia, essa mãe não choveu não sem chuva aí pessoal, nós estamos indo pra outro rio agora né Wilker? olha o chuchu ali ó mora nas cachoeiras, deixa um buraco é, nós vamos mudar de rio que essa aqui não deu você vai plantar ela Wilker? aham mas ela queimando o lixo, é, lá essa tem grandão né quer pegar o lá de seis tio parcelado em três vezes ou em seis, não tem problema não ó, o papacapim tá aí cantando, dando o ar da graça aí ó nossa casa abandonada e pronto, vamos embora ó aqui tinha até garfo aqui um garfo garfo? um garfo ali pronto, bora ô pessoal, nós chegou aqui no outro rio ali ó chuchu de novo bora mais um rio vamos lá gente? bora então vamos ó o labvezinho do barranco ali dentro da t trade Bardello ó quero duas coisas, recuperar meu boné meu chapéu seu chapéu? então dá então Goiás ury nós gosto mais de olha ali gente, o caminho onde nós vamos to passar ó vai para vocês verem ahhh, pensa num lugar bonito gente É mais um cadinho, viu? É chique mesmo, né? Você tem que mostrar as pedras também, vai lá Tô mostrando tudo Não, só que nós chegarmos pra desenhar a pedra Olha lá Pessoal, vê se nós Se nós conseguimos ver os peixes pular aqui na cacoeira Vai ver no vídeo as pulando Olha lá, gente, ó Vendo os peixes pular aí, ó Ó Vendo os peixes pular Vendo os peixes pular aqui, ó O pescador está aí Pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui nessas pedras Essas pedras parece que ela parece granito Olha os lindiguachos lá na árvore Olha os lindiguachos lá Pendurado Deu um som Cantão de lindiguachos É, o lugar aqui é bonito O adoc não quer pegar Olha o que eu falei para vocês é isso aqui ó Essas pedras, que coisa mais linda ó Mas tem um tanto de pedra pregada uma na outra ó Olha aqui para vocês verem A cor dela Coisa mais linda A natureza é muito perfeita Olha ali A natureza é muito bonita Aí gente ó Pessoal, nós estamos indo embora Quatro horas da tarde Estamos se aprontando para sair Cansou né Chu Cansou De não pegar nada Deu o que tinha que dar Vambora Amanhã é outro dia Indo embora a chuva tem velho ó Só ficou do burrachudo agora Hã? Só ficou do burrachudo agora Mais nada né Não Vambora Pessoal, vamos embora com nós agora Vamos ver o que não dá conta de gravar para ir a fora Com esse caminho aqui ruim Ah, você é besta, arja a perna Arja a perna Pessoal, aquele ali é uma usina Pessoal, aquele ali é uma usina Desativada Antigamente ela funcionava né Ela é muito antiga Vou conversar um pouco com vocês aí no vídeo Porque a subida é muito forte Aí eu canso Aí Vai conversando bem pouquinho Tchau 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 Ela é a ponte Ele é a ponte Ele é a ponte Vamos embora O caminho é ruim Muita subida Pessoal, mas é o seguinte Nós viemos pra cá ontem E ontem Aqui é dois rios, né? Igual eu já comentei anteriormente Depois nós pescamos no outro rio Pegou também Um tal de Mandizinho É Vamos falar chorão, choromelo Mandizinho cabeça seca Mandizinho pequenininho, pegamos demais Na verdade é pegado uns 100 peixinhos Ele é muito pequenininho, mas é gostoso Ali, ó Represa ali pra cima Aí, galera, nós estamos indo embora Graças a Deus Mais uma etapa concluída, né, Chuchu? Deixa eu ver se aparece o Wilker ali Meu cabelo tá muito grande Eu tava põe nele Bebendo uma corte Deus quiser Pessoal, mas então é isso aí Esse aí foi o videozinho Deixado pra vocês no canal Espero que você tenha gostado Comenta, compartilha Se inscreve Deixa um like Até mais Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!